Olá, isso é o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. As ações do setor de mineração e aço tiveram um dia terrível na Bovespa. O principal causador de tanto tumulto nesta terça-feira foi um relatório publicado pelo banco Goldman Sachs. Nele, os analistas cortaram a projeção para o preço médio da tonelada do minério de ferro em 2013, de US$ 144 para US$ 139, isso depois de os preços já terem recuado 7% neste ano para US$ 134. O banco cortou a recomendação às ações da mineradora Rio Tinto, de neutra, para venda convicta. A australiana BHP teve a indicação cortada de compra para neutra. Com isso, a Vale, que é a maior mineradora de minério de ferro do mundo, caiu forte e levou consigo o Ibovespa. Ao longo do dia, os papéis operavam com queda superior a 3%. A CSN, que também possui operações de minério de ferro, ainda teve um desempenho pior, que chegou a 5% de baixa. Pradespar, Gerdau e Usiminas também caíram. E o parlamento do Chipre rejeitou nesta terça-feira o imposto sobre os depósitos bancários, que serviria de garantia para ajuda financeira internacional ao país. O Banco Central Europeu publicou uma nota logo após a votação, na qual garante ajuda ao país, mas não ficou claro se o BCE aceitaria novos termos para o acordo. As bolsas em todo o mundo reduziram as perdas após a rejeição do parlamento. Apesar de complicar a negociação para o acordo, a decisão impossibilita o que foi visto como um confisco de parte das contas da população e que também atingiria investidores com depósitos no país, principalmente investidores russos. Mas essa foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá!